A partir de agora você fica com Nossa Saúde aqui na TVAO. Estamos no julho verde, mês de conscientização sobre os tumores de cabeça e pescoço. A estimativa do INCA, o Instituto Nacional do Câncer, é de cerca de 40 mil novos casos no Brasil esse ano. Vamos saber quais os tipos mais comuns, sintomas, prevenção, tratamentos e muito mais. Fique com a gente! E o nosso entrevistado hoje é o Dr. Gilberto Teixeira, cirurgião, professor da Universidade Federal de Santa Catarina e coordenador do Serviço de Cabeça e Pescoço do CEPOM, o Centro de Pesquisas Oncológicas de Santa Catarina. Dr. Gilberto Teixeira, um prazer ter o senhor novamente aqui na Nossa Saúde. Olá, Rafaela, aos telespectadores, é uma honra estarmos aqui com você e agradecer pelo espaço da gente poder divulgar essa campanha que nós realizamos todo mês de julho e que é chamada de Julho Verde e o objetivo realmente é a conscientização com relação ao câncer da região da cabeça e pescoço. E levar informação de qualidade para as pessoas, né, doutor? Não, não tenho dúvida. E quando a gente fala de câncer de cabeça e pescoço, a gente está falando de vários tipos de tumores, é isso? Quais são eles, por favor? Perfeito. O termo câncer de cabeça e pescoço, ele é um termo abrangente no sentido que na região da cabeça e pescoço nós temos a pele, as estruturas que nós chamamos de viscerais, né, boca, faringe, laringe, glândula tireoide e nessa região nós temos uma incidência relativamente considerável de doenças malignas. Muito dos diagnósticos de doenças malignas no corpo humano podem ser realizados através da presença de uma íngua, de um linfonodo aumentado na região do pescoço. Então, o objetivo é que a gente conscientize a população com relação ao grupo de risco para esse tipo de doença e também que as pessoas que possuem ou os seus familiares procurem o serviço de atendimento, a saúde, o mais rápido para que a gente possa fazer o diagnóstico precoce e o tratamento também. O diagnóstico precoce é fundamental, né, doutor? Daqui a pouquinho a gente vai dar mais informações sobre isso. Agora eu quero entender, desses tipos de câncer, né, que o senhor falou aí, quais são hoje os mais comuns, os que têm maior incidência no Brasil, depois em Santa Catarina também? O câncer de pele é o mais prevalente, é o mais incidente, eu sempre reforço isso com os meus alunos. A pele, ele é um tipo de câncer em que 50% da população acima de 60 anos vai ter um câncer de pele. Então é uma estatística muito forte e eu sempre brinco hoje, não é para quem quer, para quem pode, a gente tem que chegar aos 60, aos 70, 80 e junto disso a gente carrega esse risco em decorrência da exposição ao sol. Que é cumulativo, né, doutor? Que é cumulativo. Então o câncer de pele, ele é o que está puxando a lista. Depois disso, nós temos na região da cabeça e pescoço o câncer de boca, o câncer de laringe, no sexo masculino principalmente e no feminino o câncer de tireoide. Então esses são os tipos de doença maligna que mais acometem o homem e a mulher na região da cabeça e pescoço. Mas lembrando que o câncer de pele é o mais importante de todos eles. E a que sintomas que as pessoas devem ficar atentas, né, que tipo de sinais o corpo pode dar de que alguma coisa não está certa e que é a hora de repente de procurar um médico? Rafael, a gente procura sempre dividir em função da região. Então, obviamente, um câncer de pele, o paciente vai se queixar de uma ferida na pele, de uma mancha na pele. Que não cicatriza, às vezes que coça, né, um sinal que está diferente. Normalmente, geralmente é uma ferida, às vezes tem aquele sinal escuro, que aí seria o melanoma, que é um dos tumores mais agressivos do corpo humano. E principalmente nas regiões que estão expostas ao sol. Então, dor de nariz, a região malar, um local que é muito pouco valorizado e que nós temos uma incidência muito grande é a orelha. Então, a orelha na mulher é um pouco mais protegida, mas no homem ela acaba sendo desprotegida. E o pessoal vai para a praia, bota um boné e esquece de proteger as orelhas. Então, a orelha é um dos locais que mais tem. E aí seriam as feridas nessa região. Com relação ao câncer de tireoide, seria um nódulo na raiz do pescoço. E hoje, a maioria dos diagnósticos são realizados através de exames diagnósticos de imagem. Então, a gente consegue detectar uma fase muito inicial. Antigamente, os pacientes, eles tinham sintomas de nódulo no pescoço. Hoje, vai para um exame de rotina, um check-up, para ver se tem alguma alteração de circulação nas artérias carótidas, acaba detectando um nódulo pequeno e aí desencadeia a investigação e acaba tendo o diagnóstico do câncer, da glândula tireoide. E a outra região, com os outros órgãos que são um dos mais importantes na região da cabeça e do pescoço, seria a boca, faringe e laringe. Essas estruturas, elas estão interligadas. Então, a gente respira pela boca, pela cavidade nasal, se alimenta pela boca. E a faringe é a continuidade e a laringe também. Então, quando o paciente tem uma ferida que não cicatriza na boca, ou uma mancha vermelha ou, às vezes, branca de longa data, que depois se transforma numa ferida, esse é o fator, esse é o sinal que mais chama a atenção e que pode ser em função de um câncer na região da boca. Faringe, aí o paciente vai se queixar de uma dificuldade para deglutir, uma dor para deglutir, ele pode cuspir sangue, então são sintomas que chamam a atenção. E a laringe seria, que é a nossa caixa da voz, seria uma disfonia, uma rouquidão persistente. A gente considera que passou de três semanas com uma rouquidão persistente, o paciente tem que investigar. E, juntando tudo isso, a presença de nódulos no pescoço, porque todos esses tumores, um dos sinais comuns é a metástase linfática regional. E aí, muitos deles, o diagnóstico é feito através já de uma íngua na região do pescoço. E lembrando que, na maioria dos pacientes com câncer de boca, laringe e faringe, o fator de risco mais importante é o hábito do tabagismo e do etilismo, que é o alcoolismo. Quão impactante é isso? Dá para a gente ter uma ideia melhor? Rafaela, hoje a gente observou uma redução no hábito do tabagismo na população geral. Isso é fato. E a gente, obviamente, acabou observando uma redução nesses tipos de doença maligna que acometem boca, faringe e laringe. Agora, o risco do câncer, ele, como a gente comentou anteriormente, ele é cumulativo. Então, não é porque você fumou um cigarro ou bebeu um... Que vai apresentar o câncer logo em seguida. Uma dose de cerveja que você vai desenvolver o câncer. Mas o organismo, ele tenta se defender dessa agressão crônica e sabe-se que o desenvolvimento do câncer, ele leva em torno de 20 anos. Então, são 20 anos de agressão, 20 anos fumando, 20 anos abusando da bebida alcoólica. E aí, o paciente começa a ter, então, esses sintomas que eu comentei. Uma ferida que não cicatriza, dificuldade para engolir, uma íngua no pescoço. E aí, acaba que esse paciente, durante esses 20 anos, ele pode ter tido alguns sinais que passaram desapercebidos. Então, uma mancha branca na língua que não causava sintoma. E aí, depois, tornou-se uma ferida. Então, esse é um aviso muito importante e que a gente tem que estar atento. Então, qual que é o objetivo da campanha? É pegar esse grupo de risco e conscientizar ele e os familiares. Agora, o quão importante é o hábito do tabagismo e do etilismo? Existem trabalhos mostrando que, quando você fuma um ou dois maços de cigarro por dia, você tem um risco aumentado aí que varia de duas até cinco vezes o risco da população geral. É muita coisa. É. Quando você bebe, esse risco é um pouco menor. Vai lá para duas a três vezes. Agora, se você fuma mais do que dois maços por dia... E ainda bebe? E bebe mais do que três doses de álcool por dia, esse risco vai de nove a quinze vezes o risco da população geral. A população geral é daquele que nunca fumou e nunca bebeu. Então, é muito. Muito forte, muito intenso. E o que chama mais atenção de nós que trabalhamos na área é que nós sabemos o paciente que vai desenvolver esse tipo de doença. E ele também sabe que ele tem esse risco aumentado. E não tem lógica uma pessoa que tem esse hábito aparecer num sistema de saúde já com a doença avançada. Esse é o maior objetivo da nossa campanha. É realmente levar as pessoas a se conscientizarem disso. Que é como o senhor falou, o câncer não aparece amanhã ou depois. Por isso que as pessoas, de repente, continuam com aqueles hábitos. Porque demora aparecer um sintoma de uma doença grave, né? Então, a pessoa vai dizer, ah, comigo não vai acontecer nada. E nós estamos aqui, né, Rafaela? Ano atrás de ano. Então, a gente, de certa forma, atingiu alguns objetivos. Hoje, o hábito do tabagismo reduziu bastante. E aí, depois, eu até vou comentar com vocês, existem alguns tipos de tumores que reduziram o câncer da língua, o câncer de laringe, um pouco... Por função do tabagismo ter diminuído. Por conta do tabagismo. E aí, surgiram alguns outros tipos de câncer com padrão um pouco diferente do perfil, mas que começaram a aparecer e antes eles quase que não se manifestaram. Por exemplo? Que é o câncer de orofaringe. E o câncer de orofaringe, o paciente tem um perfil diferente. Ele é aquele paciente mais jovem, que nunca fumou, nunca bebeu e tem um câncer na garganta. Que veio de onde? Esse aí está relacionado à exposição ao HPV. Da mesma maneira que o câncer do colo do útero. O epitélio da região da amígdala, da orofaringe, ele tem características muito semelhantes à do colo do útero. E aí, ali, onde se acesta o vírus oncogênico do HPV, e aí ele pode determinar o surgimento do câncer. O que que acontece? Antes, os pacientes, eles tinham exposição ao HPV, mas eles fumavam e bebiam. Então, era mascarado, né? O fator de risco mais importante era o cigarro e o álcool. A partir do momento que a gente diminuiu o tabagismo, aí nós percebemos que tem uma linha de base ali que não caiu. E é o câncer de orofaringe. E esses pacientes, quando nós fazemos o diagnóstico, a gente consegue identificar que eles foram causados por exposição ao HPV. Então, diminuiu o relacionado ao tabagismo. Porém, o HPV... O HPV começou a se mostrar. E aí, a gente entra na questão também hoje, né, doutor, da vacina que está aí à disposição de forma gratuita para adolescentes, né? De 9 a 14 anos. Ou seja, é ir no posto e se vacinar, se proteger. E a gente vê que muita gente não está indo, né? Não está aproveitando essa oportunidade. Rafaela, eu tenho uma convicção pessoal e vamos polemizar um pouco, né? O programa é bom para isso, para a gente debater. A vacina, ela é disponível para meninas de 9 a 13 anos de idade. A gente sabe que existe um risco, né? A população brasileira, ela tem vários perfis. Mas, na minha opinião, como médico e trabalhando nessa área, a vacina, ela deveria ser disponível para todas as idades, para o sexo masculino e para o sexo feminino. A gente sabe que existe um custo, né? Existe um risco embutido. E nós sabemos também que esse tipo de câncer é um câncer que ele é prevenível, entre aspas, com a utilização da vacina. Eu não vejo muita lógica a gente restringir ou limitar e ter que jogar fora doses que estão vencidas. Mas a gente tem que ver que já houve um avanço, né? E que, claro, sempre tem muito a avançar. E a gente fica aqui torcendo para que realmente se abra aí a vacina para todos os públicos. Que não fique restrito, porque a gente está falando de saúde, de prevenção. Não é mesmo? Agora, conta um pouquinho para a gente, só para esclarecer ao nosso público, a relação do HPV com o câncer. Por que que isso... o que que faz desenvolver o câncer através do HPV? O HPV é um vírus e nós convivemos com esse vírus há milhares de anos. Eu sempre dou um exemplo, né? Nós somos apresentados ao HPV enquanto nascemos. No canal do parto, a gente já pode estar sendo contaminado por HPV. Existem algumas lesões papilomatosas de via aérea superior que são adquiridas no canal do parto. Então, o HPV, ele acompanha o ser humano. E em algum momento, nós somos expostos a alguns subtipos que são carcinogênicos. E aí, nós temos uma baixa da imunidade e aí ele acaba se manifestando. E isso é muito semelhante ao que ocorre no colo do útero. E o HPV, ele é um tipo... ele causa um tipo de câncer que a gente chama que é viral, né? E por uma exposição. Então, alguns hábitos que fazem com que a gente esteja mais exposto ao HPV fazem com que a gente possa ter uma incidência aumentada. Então, o aumento do número de parceiros faz com que a gente tenha essa probabilidade aumentada por conta disso. Existem alguns subtipos, três, que são os mais incidentes que causam câncer. Então, é uma carcinogênese conhecida. E nós temos esse risco aumentado para o câncer de orofaringe, bem na região da amígdala. E é uma região que, às vezes, é difícil você examinar, ver uma lesão pequena. É um grande desafio. Fica bem escondido, né? E aí, que sintomas que ele apresenta? Uma íngua no pescoço. Paciente jovem, que nunca bebeu e fumou, mas é aquela íngua que ela tem um crescimento progressivo. Não dói. Diferente de uma íngua causada por uma inflamação, por uma infecção, que geralmente é extremamente dolorosa. A causada pelo câncer, ela é uma íngua que não dói, pelo menos numa fase inicial. E aí, a gente começa a observar um outro tipo de perfil. Não é aquele paciente que fuma e bebe. É um paciente que tem uma exposição maior ao vírus do HPV. E fatores do tipo ambientais, né? Como sedentarismo, alimentação não saudável, industrializada. Tudo isso pode impactar também, doutor? Rafaela, aí isso impacta na nossa imunidade, que aí entra a imunidade geral e a imunidade antitumoral. Não tenha dúvida que, de uma maneira indireta, isso influencia. Contribui também. É. Tudo bem. A gente vai fazer uma pausa agora, doutor. Nós vamos para o intervalo e logo a gente volta com muito mais informações. Nós vamos falar um pouquinho sobre prevenção, sobre tratamentos e também sobre o trabalho do CEPOM, o Centro de Pesquisas Oncológicas de Santa Catarina, que é referência em tratamento de câncer aqui no Estado. Até já. Estamos de volta com Nossa Saúde. A gente segue aqui a nossa entrevista hoje com o doutor Gilberto Teixeira, que é cirurgião e também coordenador do serviço de cabeça e pescoço lá do CEPOM e professor da Universidade Federal de Santa Catarina. E a gente está falando aqui sobre o Julho Verde, que é o mês de conscientização sobre os tumores de cabeça e pescoço. Doutor, e aí o Inca, que é o Instituto Nacional do Câncer, traz aí alguma estimativa de novos casos para o Brasil, para Santa Catarina. O senhor teria esses dados para trazer para a gente? Rafael, a gente trabalha muito com estimativa, que é para poder organizar as ações em saúde. São previstos para esse ano cerca de 40 mil casos no Brasil de câncer da região do cabeça e pescoço. Na região de Santa Catarina, cerca de 1.360 casos. A gente considera que são números expressivos, no sentido que o tratamento desse tipo de doença são centros de referência, na maioria das vezes, terciária. Então, isso impacta o sistema de saúde. Até porque o paciente, para chegar em um nível terciário, ele tem que passar pelo primário, pelo secundário e pelo terciário. E isso aí, dependendo da situação, sobrecarrega um pouco o sistema de saúde. Então, o INCA, ele procura estimar para ele poder organizar as ações e nisso a gente trabalha junto. Hoje, nós, aqui no CEPOM, a gente acaba trabalhando mais com a parte de tratamento, mas a prevenção primária e secundária são os pontos primordiais para que a gente possa, inclusive, ter uma resposta melhor ao tratamento. Então, esses índices, eu não vou dizer que eles sejam alarmantes, porque eles são históricos, é um perfil histórico que se mantém, mas eles são importantes e a gente sabe que o câncer, ele é uma doença que está aí. E qualquer aumento é impactante, né? Sim. Estamos falando de vidas, né? De saúde, enfim. E um outro fato importante, Rafael, é, mesmo que a gente consiga curar o paciente, a gente quer que ele esteja curado e reabilitado. E aí, imagina um câncer de pele, um câncer de boca, um câncer de língua, um câncer de laringe. É um desafio a gente conseguir curar, que é o nosso primeiro foco. E o segundo é reabilitar esse paciente para que ele retorne à sua vida, próximo do que era antes, mas focando também na funcionalidade. E acaba que o terceiro ponto que a gente foca seria a parte estética, que na região da cabeça e pescoço ela é muito importante. Quais são as principais sequelas que a pessoa pode ficar, né, a partir de um câncer nessa região? Rafael, o câncer de pele, ele chama mais atenção porque é uma área mais exposta. Então, imagina, a gente é obrigado, às vezes, a ressecar metade de um nariz de um paciente, uma pálpebra, uma orelha e por aí afora. E se for uma lesão menor, a gente consegue reabilitar de uma maneira e reconstruir de uma maneira mais adequada. Lesões maiores, aí já requer um pouco mais de um tratamento mais extenso. Então, a pele, ela é um desafio, não só com relação a curar, a gente consegue ter um índice de cura alto, mas um desafio principalmente em reabilitar o paciente. E as sequelas para um câncer de laringe, né, se ele for avançado, às vezes o tratamento, ele é mutilante, você resseca a caixa da voz, ele fica com uma respiração permanente, com uma traqueostomia permanente. O câncer de boca, vamos dar o exemplo do câncer de língua, o paciente que ele perde metade da língua, ele tem dificuldade depois de mastigar, tem dificuldade de articular as palavras, isso é impactante na vida dele. Imagina, a voz é uma das identidades nossas, o nosso olhar, a nossa face é uma das identidades. Impacto físico e psicológico também, né, emocional, mexe com o emocional totalmente. E profissional também. Claro. Às vezes a pessoa trabalha no setor de atendimento ao público, vendas, muitos precisam mudar a atividade profissional por conta disso. Doutor, fala um pouquinho pra gente, o senhor que é coordenador do serviço de cabeça e pescoço lá do CEPOM, que é o Centro de Pesquisas Oncológicas de Santa Catarina, uma referência estadual no tratamento de câncer, como é que é o trabalho de vocês lá, né, focado aí nesse atendimento, nesse público? O nosso trabalho é um trabalho árduo, é gratificante, porque a gente se empenha em curar os pacientes e eles percebem isso. No nosso dia a dia do ambulatório, os pacientes agradecem por estarem lá, agradecem a equipe toda pelo atendimento, que nós procuramos sempre dar um atendimento abrangente, multidisciplinar. O CEPOM é uma referência terciária e ele está preparado para poder atender o paciente, não só na parte do tratamento cirúrgico, mas na parte da radioterapia, da quimioterapia, fonoaudiologia, nutrição, odontologia, psicologia e por aí afora. Então o paciente, ele se sente acolhido e a gente tem garantias de que nós estamos oferecendo o melhor para tentar não só curá-lo, mas reabilitá-lo. Então o trabalho que o CEPOM desenvolve é um trabalho importante, é um trabalho exemplar. E gratuito, né? E gratuito. E hoje algo que chama muita atenção da gente é que nós acabamos recebendo pacientes do Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Rondônia, Goiás e por aí afora. Por ser essa referência. Por ser essa referência. Acaba, a gente percebe, às vezes, sobrecarregando um pouquinho o sistema de saúde, mas o sistema de saúde é unificado, ele permite isso. A gente recebeu já pacientes oriundos da Venezuela, Argentina e os limites, eles se estendem. Mas o trabalho que a gente faz é um trabalho árduo, mas ele é gratificante. E no estado de Santa Catarina nós somos referência para o tratamento do câncer. É comum pacientes que não conseguem serem tratados fora da nossa área de abrangência acabarem tendo que vir para o CEPOM por conta da complexidade do tratamento. Então, pelo menos em Santa Catarina, o CEPOM é uma referência nacional e a gente consegue dar um tratamento de qualidade para os nossos pacientes. Muito bem. O senhor falou em equipe multidisciplinar, né? E a nossa reportagem foi até o CEPOM para conhecer um pouquinho desse trabalho lindo que é feito por lá com essa equipe multidisciplinar que dá todo o apoio para o paciente, muitas vezes para a família também, trazendo resultados incríveis. Vamos ver a reportagem? A equipe multiprofissional do CEPOM é composta por especialistas de diversas áreas da saúde. Juntos, eles decidem e oferecem um plano de tratamento que atende todas as necessidades do paciente oncológico. Antes, durante o tratamento e também na reabilitação. Porque você começa a tomar uma medicação e o teu corpo reage, eu acredito que diversas pessoas, diversas reações diferentes. Então, você começa a ter problemas, como dores. As dores são uma coisa que quem tem sente que é ruim mesmo, não é bom? É ruim. Então, é muito bom quando você chega e tem algum outro profissional que possa te auxiliar nisso. A medicação te trata de um problema, que pode trazer alguns problemas também. Então, quando você chega aqui e é bem atendido e tem alguém para diminuir essa dor, isso é muito bom. Além de tirar, remover foco de infecção dentário, o paciente pode ter infecção oportunista na língua, na mucosa, pode ter a mucosite oral, que são feridas em boca do próprio tratamento oncológico. A gente trata com laser terapia ou com outros procedimentos. E também já tem que pensar na reabilitação. Se ele vai colocar uma prótese, como que vai ser o pós dele. Então, a manutenção da saúde bucal também, que é por onde ele fala, come, se socializa. Fazendo esse tratamento prévio, diminui o custo hospitalar, diminui o custo do tratamento por não ter essas infecções oportunistas. Cada profissional da equipe é uma peça essencial no cuidado e promoção da saúde do paciente. O CEPOM é um serviço público de referência no tratamento oncológico em Santa Catarina. Praticamos esse acolhimento, inclusive é o primordial que a gente coloca na instância, no atendimento, para ter a escuta desses pacientes, as queixas, e a gente trabalhar em cima delas. E também em cima do que foi avaliado, e ele vai compreender melhor, ele vai entender a necessidade da colaboração terapêutica dele. Porque também nós, sozinhos, a gente não consegue fazer nada. Então, a gente precisa, e dói, e pode complicar, e pode piorar, mas que seja no processo das condutas médicas, das condutas terapêuticas, já faz diferença. A gente já vê um resultado bem diferente hoje, conseguindo atender antes de todo o processo terapêutico que ele vai ter dentro do hospital. Parabéns aí para essa equipe lá do CEPOM, que faz esse trabalho maravilhoso, com resultados incríveis. E doutor, aí, a gente viu aí na reportagem, né, a importância que tem essa equipe multidisciplinar, e como é fundamental os profissionais de saúde estarem atentos, né, porque o câncer nessa região, às vezes, ele é difícil de detectar, como mesmo o senhor falou, né, é preciso de uma atenção maior. A campanha Júlio Verde, o objetivo, além de conscientizar o paciente, os familiares do paciente, é também os profissionais da saúde. Para nós é um pouco inadmissível um paciente com câncer de pele chegar no estágio avançado. O profissional, ele tem que se comprometer, ele já sabe o risco, e fazer com que a gente consiga, de uma maneira bem celere, tratar esse paciente. E com isso, a gente consegue reverter aquelas estatísticas, né, aquele estigma do câncer, câncer e morte. Quando nós detectamos precocemente e tratamos precocemente, a chance de cura beira em torno de 90%. Então, para que a gente possa ter uma cura maior, a gente precisa detectar esse tipo de doença em uma fase inicial. E aí vale para pele, boca, faringe, laringe. E talvez o ponto mais importante dessa campanha seja essa, a gente atingir também os profissionais de saúde. Um paciente com uma ferida na boca, ele acaba procurando o odontólogo, ele não vai para um cirurgião de cabeça e pescoço. O paciente com um tumor na pele, às vezes ele vai para um clínico geral, atrás de uma pomada, atrás de um tratamento clínico não impactante. E o profissional da saúde que recebe esse paciente, ele tem que estar atento a esses detalhes. Então, para nós é fundamental essa campanha que atinja também esse público, Rafael. Nosso programa, infelizmente, está terminando, né, doutor? Eu gostaria que você deixasse a sua mensagem, que falasse um pouquinho aí da questão da prevenção, né, para quem está nos assistindo. A gente pincelou um pouco os fatores de risco mais importantes, a exposição solar, a exposição HPV, tabagismo, metilismo, que estão relacionados ao câncer dessa região. E as pessoas que sabem que, infelizmente, durante um período bom da vida, ficaram expostas a esse tipo de fatores ambientais, que existe um risco inerente e que, caso percebam alguma coisa diferente no seu corpo, nessa região, procurem um atendimento médico. Esse aí é o ponto fundamental para que a gente possa fazer o diagnóstico precoce e o tratamento já numa fase bem inicial. Então, roquidão que persista por mais de três semanas, uma afta que não cicatriza, uma ferida na pele que também não cicatriza, tudo isso são sinais de alertas para que a gente possa detectar precocemente um câncer da cabeça e pescoço. E convocar os profissionais da saúde para que participem dessa campanha com a gente, que se envolvam diretamente e que sejam difusores dessas informações para que a gente possa reverter a realidade hoje do câncer de cabeça e pescoço. Mesmo que a gente consiga curar, a gente quer evitar que o paciente tenha alguma mutilação maior ou algo que o impeça de ter uma vida próxima da normal, mesmo tendo tido um câncer de cabeça e pescoço. Estou. Parabéns pelo trabalho feito lá no CEPOM, pelo senhor e por toda a equipe, por todos os profissionais que lá trabalham, super dedicados. Que bom que a gente conseguiu mostrar um pouquinho desse trabalho aqui. Não é só um pouquinho, né? Tem muita coisa por trás. Obrigada por vir ao nosso programa e por trazer tantas informações relevantes para o nosso público. A gente agradece muito. Eu que agradeço, Rafaela, pelo espaço. Vamos então encerrando nossa saúde. A gente te aguarda no próximo programa. Até lá! Legenda Adriana Zanotto